Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luara e está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Estou indo levar a Kimber na escola dela com a bebê, pra pegar os documentos da escola dela. Tô triste. Vamos ir na escola pegar o documento da Kimberline. Cabeça tá doendo. Eu lavei meu rosto, mas mesmo assim tá sujo. Acho que é por causa da playa, ó. Queimou tudinho. Saímos da escola, deu tudo certo. Pegamos todos os papéis da escola da Kimberline, pra ela estudar lá onde ela vai morar com a mãe dela. E passamos no restaurante pra comer, pra ser uma despedida e depois ir ao aeroporto. Vamos aqui no restaurante comer. A Kimberline tá vindo com a bebê. Pô, né, aqui, Kimberline. Quero ver. E nossa, lá com a moça. Hum, comida deliciosa, cheirosinha. Meu amor, cadê a titia? Vai dar comidinha pro nenê, meu Deus. A última comidinha que eu vou dar, meu Deus. Ei, a titia te ama, tá bom? Olha aqui, Dani. A titia amou cuidar do nenê esses três meses, é. A titia amou cuidar desse nenê lindo. Então, é, meu amor, eu vou ficar com tanta saudade desse nenê. Eu vou sentir saudade do nenê. É, muita saudade, titia. A titia ama tanto eu. E essa titia que cuidou de mim todo dia de manhã. Ah, e ela deixou eu dormir do lado dela, é. Hã? Ei. Ei. Que amor, que eu vou sentir saudade de você. É, você vai me deixar e eu vou te amar mais ainda, tá bom? Porque eu vou ficar com saudade e eu vou te amar mais grandão quando eu te ver. Eu vou apertar você quando eu te ver. É. Quando eu te ver uma vez de novo, eu vou apertar a Daniela muito forte. É. Você vai sentir saudade de mim? Você vai sentir saudade da titia? Vai? Dani. Dani. Você vai sentir saudade da titia? Sim ou não? Ai, meu Deus. O olhinho dela cheio d'água. Meu Deus. Gente, parece que ela sente. Olha isso aqui. Você vai sentir saudade da titia? Vai? Você vai sentir saudade de ficar apertando a titia de manhã, chorando na minha cabeça. É. O Yasin entregou a carta pra Kimberly que ele fez, pra Kimberly, pra bebê. Uma carta de amor que ele fez. O Kevin também tá indo fazer uma carta de despedida, né, Kevin? Vai fazer uma carta pra Dani e pra Kimberly? Para a doce. Uma carta bem bonita. E é isso. Ô, tá na live ainda? Tá na live. Tá ainda na live? Tá na live. Eu não preciso transformar. E já estamos a caminho do aeroporto. O aparelho tá aqui, né, amor? Sim. A Kimberly tá aqui. E a bebê está dormindo um pouquinho. Acordada e dormindo. Ela abre o olho e fecha. Falta alguns minutos pra chegar. E graças a Deus, a gente ainda tá no tempo certo do voo. Só que era melhor a gente tá um pouquinho mais cedo, né? A gente tá um pouquinho atrasadinho, mas ainda assim vai dar tempo. É o que eu acredito. E vou gravar pra vocês agora. A gente tá um pouquinho mais cedo, né? A gente tá um pouquinho mais cedo, né? You and I Are meant to be I'm the one for you You're the one for me You love me as much as I do When you look at me And we're skin to skin I want you so Please come in And you love me more and more And my love grows up with you And you kiss me more and more And I kiss you too And I kiss you too Vamos lá! Eu também, até amanhã Até amanhã, te amo, tá? É, não dá Eu também, até amanhã Eu também, até amanhã Se eu pegar seu coração, eu vou compartilhar todos os dias Se eu pegar seu coração, eu vou curtir os meus oldos Se eu pegar seu coração, eu vou te fazer feliz Se eu pegar seu coração, eu vou te fazer sempre perto de mim Se eu pegar seu coração, eu vou te fazer feliz Se eu pegar seu coração, eu vou te fazer feliz Nós vamos comer... eu peguei uma coca e uma sopa de stir-fry, sweet chili A Kimberly pegou uma daicolca e uma sopa igual a minha, né? É igual E a bebê capotou Pulei, gente, capotou Dormiu Capotou, esdormiu E agora eles estão servindo comida aqui Tá uma baguncinha apertada, mas deu certo aqui, graças a Deus Agora vamos comer, né? Eu tava tendo uma crise agorinha, gente Eu tive que tomar remédio Tive que usar a bombinha A Kimberly falou Pega sua bombinha Eu peguei, né, Kimberly? Tava passando mal aqui com crise Tava passando mal e tava tremendo minhas mãos Ela disse o que? O que passando? Não está o primo aqui, aqui estou eu cuidando Ela disse, o primo não tá aqui, o Álvaro não tá aqui Mas ela tá aqui, então ela me deu um socorro Ela cuidou Aí eu comecei, minha mão começou a passar muito mal E eu tive uma crise aqui Mas já faz uma hora e meia, então já resolveu É isso Se eu pegar seu coração Eu vou compartilhar todos os dias Se eu pegar seu coração Eu vou curtir os meus pecados Se eu pegar seu coração É para fazer ele feliz Se eu pegar seu coração É para sempre perto de mim Mas não todos os céus Mas não todos os céus Você e eu Você e eu Você e eu É meant bom ser Eu sou o que você Você é o que você Você é o que for mim Você é o que você nos ama E você me ama muito assim que eu У меня Você e eu A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu vim aqui esclarecer algumas coisas E explicar Bom, nós viajamos Já estou de volta em casa Mas tem vídeo que vai vir aqui pro canal mostrando pra vocês Algumas outras coisas Antes de eu chegar aqui, aconteceu uma coisa grave Comigo, um acidente comigo lá em Nova York Que o lugar Todo mundo já sabe, né? Através desse vídeo aqui, que é Nova York Sim, a Kimberly foi pra Nova York E nós, eu consegui gravar o reencontro dela Com a mãe, com a família lá Onde ela vai viver Mas algumas coisas que estão perguntando É Luara E o que vai acontecer com a bebê Como que vai ficar E, enfim São muitas as perguntas Mas o que eu posso dizer pra vocês é Entregamos a Kimberly Eu, no caso, fui, né? Entreguei a Kimberly Na mão da mãe dela Existe um segurador envolvido Então ele, hoje pela manhã Já fez chamada de vídeo de novo com a gente Tem conversado, orientado Já mandou uma equipe De lá do estado Pra ir até o local Assistir ela, ver como é que tá Ver se realmente A bebê fica ou não Com ela, enfim Essas coisas são eles que decidem Não somos nós, tá, gente? Mas, basicamente O nosso ciclo se terminou, né? Que eu digo Dela viver aqui E a gente ter que A responsabilidade de cobrir De proteger e tudo mais Mas A gente chama ela e a bebê Então a gente vai seguir Tendo contato Eu tô fazendo Desde o dia que ela se foi Eu tô fazendo chamada de vídeo Todo dia com ela Perguntando se ela comeu Se tá tudo bem Ela me mostrando tudo Eu fui até o local Eu entrei no local Então, assim Eu sei que É muito complicado mesmo Tá, gente? A situação Eu não vou, né? Não cabe eu ficar aqui falando Porque não é a minha vida Mas é muito complicado A situação As condições Enfim, financeiras Lá no local Como eu tô falando Mas Já não cabe mais a mim Nem ao meu esposo Se responsabilizar Ou tentar mudar algo Que não tem nada a ver Com a gente, né? Nós não trabalhamos na lei Nem Enfim A gente não tem mais Nenhuma responsabilidade Em relação a isso Porém, eu faço Chamada de vídeo com ela Tenho conversado com ela Eu sei que ela gostaria De estar aqui Mas não há essa possibilidade E se a gente Se a gente por um acaso Fosse lutar Não A gente vai Fazer algo Pra que Pra que ela fique com a gente Tudo mais O Álvaro já tinha tomado a decisão Que não Que ele Quer que ela fique com a mãe dela mesmo Porque A situação é bem além Do que a gente imaginava E a gente não vai Poder resolver Essas questões, né? A única pessoa Que vai poder se responsabilizar Dessa questão tão grave É a mãe E não a gente Mas O amor continua Eu desejar tudo de bom Sempre pra elas Eu gostaria muito De chegar aqui E falar que Nossa Eu vi lá Onde eu deixei a Kimberly Ela tá Num lugar maravilhoso Tudo mais Mas não é Exatamente isso Só que agora Cabe a lei desse dia Como vai ser Como vai ficar Eu confesso pra vocês Que eu não sou acostumada Com muitas mudanças Quando eu digo mudanças É assim Eu tenho que seguir Minha rotina Exatamente Bem assim Bem retinha Sem tirar nada E sem pôr nada E quando eu tenho Uma mudança Muito drástica Tipo assim Ontem tava aqui Amanhã não tá mais Mexe comigo Com o meu emocional Me dá crise Me mexe comigo Assim Totalmente Eu fico Hoje eu fiquei de cama Por exemplo Até agora não comi nada Já chorei Mas orei E Deus trouxe paz No meu coração Fiquei mais em paz Mas eu fico Bem 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 Sobrecarregada É muito estímulos Pra mim Enfim Então Tudo Eu fui no avião Tudo que aconteceu Que vocês vão saber Nos próximos vídeos E tal Mas eu queria Falar aqui pra vocês Gente Eu li alguns comentários Eu peço por gentileza Assim ó Do fundo do meu coração Com muito amor e carinho Não ataquem Não fale coisas ruins dela A gente continua amando A Kimberly e a bebê A gente ama 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 Então Então A gente Continua em contato A gente vai visitar Se a bebê Estiver com ela E tal A gente não quer Que ninguém Fique falando mal Ou falando Ai Ela é isso Aquilo Que nem eu li Alguns comentários Alguns eu apaguei Gente Não é sobre isso Agora Sobre a gente Desejar O bem Desejar Que tudo Dê certo Pra ela E pra bebê Tudo Dê certo É a única coisa Que nesse momento A gente pode Desejar O melhor Orar Pra que dê tudo Certo Pedir a Deus Pra colocar os anjos Dele lá Cuidando Protegendo É só isso Sabe O mundo Já tem Muita maldade Muita coisa ruim Pra gente ficar Tentando achar O erro de alguém Ou xingando alguém Eu acho que Não é sobre isso Agora Entendeu E aí o Álvaro Tomou algumas decisões Eu digo Álvaro Porque Eu não cheguei Em nenhum momento Tem um monte de poeira Aqui na minha janela Eu tô usando Esse negócio aqui Eu não cheguei Em nenhum momento Falar assim Ai amor Eu penso sobre isso Sobre isso Não Ele sentou comigo E falou Olha Eu quero o bem Seu Das crianças De todo mundo E a partir de hoje Eu acho que É isso A gente vai Focar na nossa família Não quero ver você mal Não quero que a gente Pegue os problemas Das pessoas pra gente E a partir de hoje Eu peço pra você Que Eu sei que seu coração É muito bom Ele falou Eu sei que seu coração É muito bom O meu também Só que o seu é muito mais Do que o meu E você acaba Às vezes nem percebendo O que pode acontecer E eu que tô por fora Consigo perceber um pouco mais Eu acho que a gente Vai focar só na nossa família E Ajudar as pessoas É Do risco De entrar em casa Pra fora Entendeu Ou não Pra dentro Por um lado Eu tava conversando Com as minhas amigas Minha psicóloga também Por um lado Eu sei que ele tá muito certo Mas Gente Eu tenho uma leve Não Vou dizer Uma grave dificuldade De entender A gravidade das coisas Pegar no ar Sentimento O rosto das pessoas Às vezes eu tenho que Tipo Pegar fotos Diferentes Pra ver Não Essa pessoa aqui Ela tá muito feliz Essa daqui Ela não tá tão feliz Pra eu entender Que Meu Meu esposo tá com essa cara Então eu acho que Ele tá mal Ou ele tá triste comigo Tipo assim Eu tenho essa dificuldade De entender um pouco O sentimento das pessoas Quando algo de ruim Muito ruim Eu tô Pegando um problema Que vai me dar muito problema Essas coisas É muito difícil pra mim E eu entendo Com as terapias Da minha psicóloga Que faz parte do meu diagnóstico E tal E aí eu tenho que cuidar disso E sempre tenho que ter Acompanhamento E A ajuda do meu esposo É super É o que me ajuda De verdade Porque Por ele não ter Né Diagnóstico Como o meu Por exemplo Ele consegue ver Mais as coisas Em volta E ter aquela percepção Que Pra mim Só depois que acontece Que eu começo a cair na real E aí já é tarde demais Essa coisa toda Acho que vocês entenderam Já falei demais Eu tô super cansada Emocionalmente E também físico Por causa da viagem De tudo E Eu queria esclarecer Algumas coisas Pro vídeo não ficar tão grande Eu vou mandar pro editor Um outro vídeo Do reencontro E vocês vão Acabar aqui conhecendo A mãe dela A família que vocês vão ver Encontrando com ela O reencontro foi emocionante Porque tipo assim A Kimberly Eu não vou contar tudo Eu deixo vocês ver no vídeo Melhor No reencontro No reencontro Mas é isso Então Se você assistiu o vídeo Até aqui Comenta aqui embaixo Hashtag Paz Mundial Se você comentar Hashtag Paz Mundial Eu vou saber Que você assistiu até aqui Eu vou ficar muito feliz E muito agradecida As vezes eu tento explicar Algumas coisas E eu não encontro As palavras Exatamente pela bagunça Que tá dentro Do meu cérebro Porque Sai da minha rotina Sai da minha Da minha vida Assim Algumas coisas Tá sem o controle Das minhas mãos E aí eu fico Com meu cérebro Meio bagunçado E eu acho Que vai demorar Uma semana Pra eu me regular De novo Eu preciso me regular De novo Pra eu voltar A minha vida normal Enfim gente Tudo muito Muito novo Muito bagunçado Pra mim Mas é isso E como eu sempre digo God bless you Deus abençoe você A gente se vê No próximo vídeo Que é amanhã Beijo de luz Eu te amo Jesus também E por mais que a gente Entre em situações Que pode ser difícil E parecer que não tem um fim Acreditando que eu vou te falar No fim Sempre dá certo Sempre dá certo Porque a gente tem um Deus Que nos guia Que nos protege E sempre pega a gente no colo Ainda que nos nossos olhos Parece que Não tem saída Ou que tudo vai dar errado Ou que a gente tá bem errado Ou que a culpa é toda nossa Na verdade Isso é tudo Uma mentira Deus Ele nunca traz a culpa Pra gente Deus sempre tá De portas abertas Esperando a gente Pra dar um abraço Um carinho Nos acolher E sempre nos tirar Daqueles buracos Que a gente acaba entrando Então Confie em Deus Nunca quebre sua aliança Com Ele Permaneça firme E lembre-se Se tudo parece Que tá dando errado Lá no final Vai dar certo Porque Deus sempre Tá esperando a gente De braços abertos Beijo de luz E tchau Tchau